Música Falou meu povo Agora são E meia da tarde E eu quero levar vocês pra ver Como é o nosso chute hoje Sexta-feira, o primeiro da tarde E depois eu vou baixar no final Pra vocês vejam a diferença, ok? Então Meio que eu tenho amigo nessa amecedida Música 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 Então, o que você faz? Então, o que você faz? Onde está a casa? A gente está em casa com a gente A gente está em casa 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 Hoje está difícil de andar Mas é para vocês sentirem o clima de Jerusalém Todo mundo na feira Olha Já quase não tem mais flores Porque todos compram flores para a mesa do chapa Lírios Lírios que ainda não foram abertos Para quem diz que nós não temos mel Mel de Jerusalém Está aqui Coisa linda Olha Nenhum é de fora Todos estão de Jerusalém A feira Perrine 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 da melhor qualidade Vamos ver ali Nós estamos na estação da melancia Porque Caixem é muito sábio E no verão Tem abundância De melancia Bom dia Bom dia Ontem eu comprei a melancia Esse abacate Esse abacate É uma delícia Eu estou deixando vocês pegarem o som de fora também Que é para vocês Para vocês não ficarem só com a minha voz Para sentirem o clima Do chuque Sexta-feira Uma e meia da tarde Uma e meia da tarde Um Uma e meia da tarde Uma e meia da tarde Isso é muito forte O melhor do pão O pão feito na hora Vamos ver um pouco de mando Mamãe Olha só, que louco é maravilhoso Uau 10 kg agora Vou mostrar o mostro pra vocês Fico, chico, muita uva, a uva está barata 5 e 80 mil A necperina também, todo o preço Olha que maneiro, só que se há ali, é amarelinha Mas lá em casa já tem Estou muito acostumada Eu acho que eu vou de um lado Aí depois eu faço do outro Porque senão eu fico muito bizarro Olha meu povo Eu queria que vocês estivessem aqui Para mais um barzinho Fico, chico, chico Agora eu estou aqui Música 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 Hoje nós santificamos o sábado São Zinho A luta está muito barata, agora o ananai é muito caro aqui no Morael, um ananai desse está procurando de churro, fruta do verão, o Morael tem as melhores amandas, as montas nunca vistas, você já vai ver. São mongas especiais e maravilhosas, mongas da terra que vêm na lei e firmeira. Eu vou entrar numa parte aqui, que é só de verde, mas são as das frutas, está vendo? E aí, eu não gosto de comprar aqui dentro de casa, eu só gosto de comprar na forma. Essa branca aqui tem muitas coisas, muito boas, mas você fala com que é bonita. Esse lado aqui é um lado mais incêndio, gostado? É bom que vocês verem assim a aglomeração, é porque está mais barato, mas eu nunca compro essa hora. Eu compro esse tempo na hora aqui, porque o preço está mais barato. Olha só, aqui é só... Esse aqui é a cela, eu não sei o que você vai chamar, e esse aqui é... Esse aqui eu não consigo ver, eu trovo, tem isso aqui. E eu, me disseram que no Brasil o nome disso aqui é Aneto. Eu gosto de comprar nessa sala aqui, sabe, eu tenho que entender os mil. Olha só, olha a minha limita, o limita é tanto, vamos mostrar, eu lá vou fazer um mil pra provar pra vocês. Hum, que ser lindo. Olha o que é isso aqui, cayenne pepper. Seca. Esse lado aqui é o lado mais assim, dos verdes, tá? Das folhas, das folhas, é só verduras. Você não encontra frutas, que desviam. São verduras. Essa pimenta aqui, ela é a pimenta saiene, mas ela é a que é muito, muito... muito forte, muito forte, ela é muito pimentosa. Essa aqui é nossa, essa batata aqui é tudo de bom. É a batata doce nossa. Dentro ela é laranja. Ontem, essa, essa, isso aqui é... Ok, essa é a batata em estado de graça. Viu? Eu vou muito esparacar. Aqui, esses, esses, eles não são tão grandes, que eles têm que ser vendidos assim, porque a população aqui está achando muito essa bola. Essa aqui é a cayenne. Essa aqui não é rata, essa aqui não é pimentosa. Ela é uma delícia pimentosa. Todas as verduras que tem no ocidente, tem essa. Esse que você, ele é engraçado, sabe, ó. Ele é um repolho, só que ele é assim, ó. Ó, ele é baixo, bom de fazer salada, sabe? Ele é baixo. Ele é baixo. Ele é baixo. E aí, quem não dá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Xalão, meu povo. Voltei para mostrar para vocês agora no mesmo lugar. Uma hora antes do sábado para vocês verem o mesmo lugar como é que está agora, ok? Vamos lá. Olha, a cidade vazia praticamente. Alguns trabalhadores ainda, filipinos na rua. E o restante já se preparando para ir para a sinagoga. Olha, eu vou mostrar para vocês aquele lugar tão movimentado. E agora estão sem movimento. Este, ó, esse trem ali não está mais levando ninguém. Porque agora o transporte público já parou. Ele já está vazio. Deixa eu mostrar para vocês. Ele já vai se retirando para a garagem. Olha, a cidade já preparada para o descanso semanal. Olha, aquele lugar que tinha muitas pessoas. Olha, agora já vazio. Todo mundo já correndo. Esse é o chupro que eu mostrei para vocês que nós não podíamos passar. Agora já sendo limpo, vazio, sem ninguém. Está vendo? E as últimas pessoas. Umas cortam por aqui para ir para a sinagoga. E as outras correndo para fechar a sua banca antes que o sábado chegue. E os outros cantando que é chabate, chabate, chabate. Todo mundo tem que fechar. Está vendo? Vazio. O chabate já está chegando. Olha. Olha aqui. Aquele lugar que eu tinha que levantar a mão para vocês verem. Olha como é que está. Vazio. Sem ninguém. Vazio. Eu estou levando vocês porque eu vou finalizar este vídeo sobre o mercado chupro daqui. Com o anúncio que o sábado chegou no dia do descanso. Olha aqui. Todos fechados. Quando vocês chegarem aqui em Jerusalém, para conhecer, vocês já tem que se preparar. Porque sexta-feira, a essa hora, olha. Vocês estão vendo que ainda tem sol, né? Mas vocês já não encontram mais nada para comprar. Porque os supermercados estão lá atrás. As lojas estão fechadas. Agora, a lindeza eu não posso mostrar para vocês. Porque quando entra o sábado, aí essa rua aqui fica lotada de novo, de pessoas. Mas agora, pessoas indo para os lugares de adoração. Para louvar, adorar, bem dizer, dizer ué, o caminho para o sábado. Então, todos indo para sentar nas suas mesas. Já pensou? Vocês já pensaram? Se em todo o planeta, na sexta-feira, todos estivessem com o coração voltado para os céus para receber o descanso que o Senhor prometeu para o seu povo? Nós teríamos mais paz, mais união, mais saúde. Eu estou aqui, dando esse tempo, porque eu quero mostrar para vocês como é que todos sabem que o sábado está chegando. O que é que o sábado está chegando? O que é que o sábado está chegando? O que é que o sábado está chegando? O que é que o sábado está chegando nos vemos. O sábado está chegando. O sábado está chegando. Tchau, tchau. 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 Que maravilha que o nosso Deus providenciou isso para nós. É tão gostoso saber que existe sábado. É tão gostoso. Ok, meu povo. Fiquem com esse toque na mente de vocês e sabendo que o sol está se pondo. E que todos em Jerusalém entrarão no descanso prometido pelo Senhor. Shalom. Shabbat Shalom. Tchau.